levamos os caciques ao grande mercado municipal. Vocês imaginem, por que nós levamos os dois caciques chavantes lá há 30 anos? Alguns não tinham nascido. Sabe para quê? Para eles verem uma coisa que eles não estavam acostumados. Sabe o que era? Comida acumulada. Por quê? Porque os chavantes, na época, não usavam dinheiro como meio de troca. Para eles, o que era sinal de qualidade de vida era comida. Os dois caciques deram dois passos dentro do mercado e ficaram assim. Eles ficaram com o olhar que cada um de nós ficaria se a gente entrasse no cofre de um banco, por exemplo. Porque para nós, dinheiro é meio de qualidade de vida. Eles andavam para lá e para cá. E, de repente, um deles viu uma coisa que nenhum e nenhuma de nós veria. Ele viu, cutucou e falou assim, o que ele está fazendo? Ele falou, ele quem? Ele falou, ele. Aí ele apontou no chão um menino negro, pobre. A gente sabia que era pobre, o cara ia pela roupa, ele não saberia. Pegando verdura amassada, tomate pisado, batata estragada. Aí ele falou, o que ele está fazendo? Nós falamos, ué, ele está pegando comida. Ele não falou nada, o cacique. Ele ficou quieto. Aí ele andou uns 15 minutos sem falar nada, provavelmente pensando. Depois de uns 15 minutos, ele voltou e falou assim, eu não entendi. Por que ele está pegando essa comida estragada aqui no chão? Se tem essa pilha aqui de comida boa. A gente falou, sabe o que é? É que para pegar essa pilha aqui precisa de dinheiro. Ele falou, ah, e ele não tem dinheiro? Nós falamos, não, ele não tem dinheiro. Por que ele não tem dinheiro? Nessa hora eu dei vontade de dar um tapa na orelha do cacique. Porque onde ele está cutucando? Na nossa compreensão ética da vida coletiva. Na nossa ideia de comunidade. Nós falamos, sabe o que é? Ele não tem dinheiro porque ele é criança. Ele falou, ah, e o pai dele tem? Falou, não, o pai dele não tem. Ele disse assim, mas eu não entendi. Por que você come dessa pilha de comida e ele come dessa comida estragada? A única resposta possível para o cacique naquele momento, sabe qual foi? Foi assim, sabe o que é? É que aqui é assim. E aí eles fizeram uma coisa inacreditável que eu nunca esqueci, nos últimos 30 anos. Ele falou assim, vamos embora. Eles pediram para ir embora. Pediram para ir embora de São Paulo, não do mercado. Eles não quiseram ver mais nada. Eles não conseguiram compreender aquilo. Veja como eles são selvagens. Eles não conseguiram compreender que uma criança com fome, diante de uma pilha de comida boa, come comida estragada. Não conseguiram. São selvais. Sabe como é que eles compreenderiam? Talvez se eles tivessem nascido em algumas das nossas famílias, frequentado algumas das nossas escolas, ido a algumas das nossas igrejas, assistindo alguns dos nossos meios de comunicação. E aí, quando eles passassem diante de uma criança com fome, pegando comida estragada, eles iam achar aquilo normal. Não é normal, gente, ter fome. Não é normal, gente, não ter socorro médico. Não é normal, gente, não ter trabalho. Não pode ser entendido como normal. Cuidado. Senão a gente aceita exatamente o falecimento da esperança.